O Festival de Cultura e Gastronomia de Giradentes teve início no ano de 1998 e já se consagrou como um dos maiores eventos da alta culinária do Brasil. Este ano de 2012 o evento vai estar na sua 15ª edição e um dos objetivos é trazer a maravilha da cultura gastronômica de várias regiões do Brasil e do mundo. Para celebrar em grande estilo os 15 anos, como toda boa filha, a gente tem que fazer uma grande festa, o festival adotou esse tema de gastronomia regional. Como já é um tema comentado, já estudado, a gente resolveu fazer uma coisa inédita, que é essa expedição gastronômica. Desbravar as regiões brasileiras e trazer delas um pouco da cultura e das peculiaridades que se desvendam através da culinária. O intuito é trazer o gosto de cada cantinho do país para que o público possa saborear o prazer de ser brasileiro. São os mesmos estados da Copa do Mundo e nós vamos trazer toda essa bagagem, toda essa história aqui para tirar dentes. As novidades para este ano foram apresentadas esta semana na cidade palco do evento e reuniu empresários dos mais diversos setores de giradentes. O maior trunfo que Minas Gerais tem hoje é de ter um governador que tem a preocupação com a segurança, com a indústria, com a educação e também com a cultura. Então o trabalho que ele vem fazendo em prol da cultura e da gastronomia de Minas Gerais é exemplar. É fato que o ramo da gastronomia cresce cada vez mais e nesse sentido a culinária mineira ganha destaque com seus pratos diversificados e cheios de sabor. Para o chefe Jaya, o resgate da culinária regional brasileira proposta para este ano representa o fortalecimento da cozinha do país. Ninguém vai mais ter vergonha de fazer um arroz com feijão, sempre vai estar no contexto. O Festival Gastronômico de Tiradentes é um dos mais importantes eventos culturais do Brasil e por isso atrai milhares de turistas, além dos principais chefes de cozinha do mundo. Nós vamos ter a grande estrela que é o George Roca, que é o chefe do segundo melhor restaurante do mundo. Ele está dentro desse conceito que nós estamos trabalhando no evento, que é a gastronomia regional, ele é um espanhol. Além disso, os chefes que estão vindo dos outros estados, da Venezuela, do Peru e do Chile. O grande nome da cozinha nacional, Alex Atala, o quarto maior chefe do mundo, também é presença confirmada. Ele vai ser o mediador do grande fórum Senac de Gastronomia que nós vamos ter no dia 1º de setembro. Só para se ter uma ideia, o festival gerou no último ano mais de 12 milhões de reais em mídia espontânea. A cidade de pouco mais de 7 mil habitantes espera receber durante o evento cerca de 35 mil pessoas. Hoje a cidade tiradense é conhecida através desse evento internacionalmente. É um festival que veio acalhar e combinar muito bem com a nossa cidade tiradense.